Começou, carrego no zoom Pra filmar nem segurar Não, já tá em filmar, já tá em filmar Aqui em cima você vai puxar no zoom Mas pra mim tá tranquilo, eu vou doar O filme é de partida Toda sequência na minha vida E você verá que eu não estou E você sabe como é que é Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser E demorou vai ser melhor 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 Nem pensando que ela não vem só com nós Vai pra mim, pra seu filho eu volto lá O crime é de partida Toda sequência é na minha vida Me devolverá que eu não estou E você sabe como é que é Mas poderei voltar quando você quiser O que demorou vai ser melhor O que demorou vai ser melhor O que demorou vai ser melhor